É uma máquina de transporte duplo, modelo 0303D da Megamac, a gente vai explicar um pouquinho sobre ela. Então o que você vai fazer aí, chega na sua casa, vai pegar da caixa da máquina aqui, você vai pegar a máquina e vai colocá-la em cima da mesa aqui, que nem eu fiz. Depois disso, o que você vai fazer? Procurar duas dobradiças iguais a essa aqui, ó, tá? Duas dobradiças você vai colocar, vai vir um lado da máquina, vai ver que tem um furo, encaixa no furo e posiciona na borracha aqui. Mesma coisa que você vai fazer do outro lado, você vai vir um lado da máquina, vai encaixar no furo ali e posicionar ali, tá? Você vai perceber que lá embaixo vai vir um cabo do pedal do acionador ali, tá? Depois que você desenrolar o fio, você vai puxar ele, passar pelo buraco aqui que tem na mesa e encaixar aqui atrás da máquina, tá? Então eu encaixo aqui atrás da máquina, empurro, que aí eu vou ter que tirar essa proteçãozinha aqui, ó, e encaixo ela novamente depois, tá? Encaixei o pedal lá, a gente vai pra parte de trás aqui, ó, a gente vai filmar a joelheira. Essa joelheira, você solta esse parafuso aqui, ela vai vir pra dentro aqui, ela vai entortar, até chegar entortada aí pra o transportador não avariar aí. Então você solta esse parafuso, posiciona ela, avisa que tá aqui e aperta novamente, tá? Começar com os 14 ou um alicatinho com cuidado. Aqui, essa vareta também vai tá dentro da caixa, você vai colocar uma porquinha pra cada lado aqui e aqui em cima a mesma coisa, uma porquinha pra cada lado posicionando, tá? Aqui você também vai quebrar essa fita, cortou ela aqui, cortou ela aqui. Você vai colocar lá em cima da mesa aqui, ó, coloca nesse furo que vai ter na mesa, tá? Aproveitando que a gente tá aqui, a gente vai falar um pouquinho do painel. O botão P e S são parâmetros técnicos, então a gente não mexe muito. Então aqui a gente tem, nos dois de baixo, pra aumentar a velocidade e pra diminuir a velocidade, tá? E aí aqui a gente, no painel, a gente tem o botão ponto a ponto, tá? Então essa é a tua máquina transporte duplo. Ela já vem com a linha passada, é só envendar com a linha nova e costurar. Obrigado.